Eu estou em plena Caatinga do Sertão Paraibano e hoje nós vamos mostrar um pouquinho das tarefas de dois Chicos. Um Francisco que é pescador e um outro que é vaqueiro. A vida desses dois você vai acompanhar agora nessa nossa reportagem especial. A rotina do primeiro Chico começa às 5 da manhã. Até o açude o transporte é feito através de motocicleta. Um trecho a pé e finalmente chegamos às margens do açude de Riacho dos Cavalos. Agora o senhor Francisco Soares tem que tirar toda a água da canoa para seguirmos até o outro lado do açude onde ficam suas vacas de leite. Construído em 1932, o açude de Riacho dos Cavalos tem capacidade de armazenar 20 milhões de metros cúbicos de água. Abastece toda a cidade de Riacho e conta ainda com várias espécies de peixes. O dia ainda não amanheceu sobre as águas do açude de Riacho. Com fortes remadas de Francisco Soares, vamos contemplando um cenário de beleza indescritível. Mais alguns metros a pé e logo somos recepcionados pelas galinhas. O senhor Francisco Soares confere a produção de ovos, distribui o alimento para começar a ordenha. Na época de estiagem, o nordestino se vale das margens do açude para manter as suas criações bovinas. Nos últimos dez anos, as chuvas não faltaram para o sertão paraibano. Por isso, esse cenário que mais lembra o Pantanal matogrossense. O dia do sertanejo não é tarefa nada fácil. Tem dia que eu até não esquento muito para expostar meu trabalho, mas tem dia que eu tenho que correr para cima, para baixo, assim mesmo. Tem dia que três horas eu já estou de pé, tá? Às vezes eu vou trabalhar longe, fora do município, longe do município, no município mais longe daqui, né? Vem, tiro o leite, todas as vacas ali no cercado, eu vou para casa, entrego o leite lá no caba lá e levo um pouco para casa e pego o transporte e vou lá para o trabalho. Já teve tempo aí de eu ir para os outros municípios e ficava até a semana fora. Parte da produção de leite do senhor Francisco Soares é entregue em Riacho dos Cavalos e a outra para consumo próprio. Termina a tarefa do senhor Francisco Soares. Agora vamos contar a história do segundo Chico. Francisco Otacírio é pescador e lavrador há 35 anos. Enquanto gravávamos com o primeiro Chico, ele já estava preparando a rede para pescar. Naldinho, filho do senhor Chico Otacírio, ainda não foi para São Paulo e ajuda o pai nas tarefas de pescador. Nos açudes particulares, a pesca é liberada. O período da Piracema é respeitado só nos açudes do governo. No açude do Anjico, município de Riacho dos Cavalos, onde o senhor Francisco de Otacírio pesca, sempre foi assim. Uma pesca sem aquela história do maior peixe. Não tem mentira de pescador. O senhor Chico ainda acha que o pescado não rendeu. Pouco peixe. Pouco peixe. O proprietário do açude, Marco Aurélio Suassuna, fala que a tilápia é o peixe mais comercializado. O peixe mais procurado aqui é a tilápia. A tilápia é um peixe muito comercializado aqui na região. E, segundo, a Cusmatã e a Traíra Grande. A tilápia é em primeiro lugar. Despedimos com muita saudade desses dois chicos, mas com a certeza de nos encontrarmos no próximo ano, com mais uma série de reportagem especial Nordeste. Talvez, a minha querida Paraíba. A Cusmatã e a Traíra Grande